Bem-vindos a mais a este vlog. Por que um ótico usa preto? Olá! Por que um ótico usa preto? Será que é uma seita? Estão pagando promessas, será? Não, não, não. Primeiro, usar preto não te transforma em um gótico. Se usar preto transformasse alguém gótico, o mundo estaria bem mais cheio de gótico do que imaginando, não é mesmo? E não, gótico não usa só preto. Claro que a maioria usa, mas preto não é a única cor no guarda-roupa de um gótico. Você pode combinar preto com vermelho, preto com roxo, preto com verde, enfim, combina com a cor que você quiser. Não existe uma regra, meus jovens, que diga para ser gótico que você tem que usar só preto o tempo todo, o dia inteiro. Até porque se fosse assim, pelo menos uma vez por dia, você deixar de ser gótico, né? Se tá usado pra ser gótico, tem que usar preto sempre. E como é que faz uma ótima mão ao invés de ser gótico? Roupa é roupa, ela não te define como sendo gótico ou não, ela é apenas complemento para o estilo. O importante realmente é você ser gótico, não preocupe-se em parecer, preocupe-se em ser, ou então você nada mais estará do que fantasiado de gótico. Mas então, por que que um gótico usa preto? Eu uso preto porque eu gosto de preto, eu prefiro preto, eu acho que combina mais com o preto. Desde quando eu uso vermelho, eu uso verde, mas eu prefiro preto, é assim que eu gosto, é essa cor que eu gosto de vestir, está vestindo e é um costume meu. E simplesmente é isso, eu uso preto porque eu gosto. Só para complementar, você que está começando agora, não vá se iludindo achando que visual gótico se resume a estar de preto. Este daqui de cima é um dos primeiros vídeos que eu fiz, aliás, é o primeiro vlog que eu fiz. Por favor, peço a vocês que dê uma assistida lá, dá uma curtida, deixe um comentário. Também é muito interessante.